ZOMBIE APOCALYPSE E o seu laço também seria ideal se fosse preto Igual o meu, só que o meu aqui não tem tela Super AMOLED Mas se vocês tem, isso aqui vai ficar bem legal O aplicativo que vamos estar utilizando é esse aqui Eu não sei o nome dele, então eu não vou estar falando merda aí, né? Mas eu vou estar deixando o link dele na descrição do vídeo, ele tem na PlayStory mesmo E ele é bem simples, a primeira coisa que vamos fazer é ativar aqui em cima, né? Acho que um de vocês já vão vir ativado E aqui é bem simples, não estão vendo esse quadrado aqui, ó? Quando eu aperto ele, olha lá em cima Lá em cima no canto, quando eu aperto ele, vai aparecer e sumir a borda Então galera, esse é bem legal porque vai dar um charme mais legal no celular, né? E aqui você pode estar fechando e abrindo mais, né? Que eu acho que ninguém vai utilizar assim, ninguém é doido Eu deixo no 12 E sempre é um trabalho pra botar ali, ó Deixa ele no 13 mesmo E os outros são a mesma coisa Esse aqui é lá do canto da hora Esse aqui é lá embaixo E esse aqui é lá no... E é isso aí galera É uma dica bem simples aí, bem rápida, né? Que eu acho que a maioria de vocês já sabiam Mas tá aí E é isso aí galera Se gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever Até a próxima Foi, valeu e tchau E aí Tchau